Oitavo Okinawa Festival, estamos aqui com o Jorge Nakaoka, da Daiwa Service. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Jorge, explica aqui para os nossos internautas o que a Daiwa Service faz e o que ela pode ajudar os decassegues e ex-decassegues. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos na festa e essa oportunidade de estar falando com você. Muito obrigado, Jorpanosa, sempre um prazer. De qualquer forma, eu acho que a informação mais importante é para todas as pessoas que trabalharam no Japão, retornaram para cá. Quem trabalhou de 2005 para cá, são cinco anos, tem a oportunidade de pedir a restituição do imposto de renda. Como é conhecimento de muita gente, a restituição do imposto é pago lá no Japão, deduzido do salário. Muitos já sabem da Daiwa, já fazem esse serviço conosco, mas também tem muita gente que voltou recentemente do Japão e desconhece desse direito de pedir o dinheiro corretido no Japão. Nós fazemos essa consolidação do processo e enviamos lá para a Receita Japonesa e acompanhamos todo o processo até a restituição. Quer dizer que quem trabalhou até cinco anos atrás no Japão tem direito à restituição do imposto de renda que pagou lá. Exatamente. Então, o dinheiro que está lá até o quinto ano, ele é da pessoa que trabalhou, é do Dekasegui. Tem gente que pensa que porque contribuiu para o governo japonês, já perdeu. Não, até o quinto ano é dele, mas tem que pedir de voto. Se não pedir, fica para o governo japonês. Que beleza. Bom, tem que pedir, né? Porque o dinheirinho a mais sempre é bom, né, Jorge? E pedir, quando volto para cá, né, tem todo o apoio, né, toda a instrução, orientação através da Daiwa. Eu estou vendo aqui que você tem parceiro com o Banco de Itaú também, um dos maiores bancos brasileiros aqui, é verdade? É verdade. Desde 2005, nós formamos um trabalho em conjunto para resolver a questão da remessa dos impostos restituídos, né, e através desse esforço conjunto lá em Brasília, a Daiwa, junto com o Banco de Itaú, tem feito toda a remessa com toda a segurança do Banco de Itaú de Tóquio para qualquer agência, para onde a pessoa estiver no Brasil, ele recebe. Mesmo que tenha a conta no Banco do Brasil, no Banco Bradesco ou qualquer outro banco, o Itaú faz a remessa quando chega o dinheiro aqui, sem custo. Olha, eu não fui para o Japão, mas conheço muita gente que já usou o serviço da Daiwa, é de confiança, é realmente uma coisa, um serviço muito bacana, e para quem está precisando de dinheiro aqui no Brasil, sempre é bom, né? Então vamos sempre procurar o Jorge, a equipe dele. Jorge, qual é o telefone que o pessoal pode procurar ou o endereço da internet? Que endereço é mais fácil na internet? Desde a internet, para saber informações mais detalhadas, é www.daiwaservice.com.br. E o telefone, nós temos hoje telefone com dois endereços em São Paulo, um é 5572-1717, 5572-1717, na Vila Mariana, próximo ao metrô Vila Mariana, e ao lado do metrô Liberdade, é 3105-2114. Eu só queria fazer mais um comentário importante. A Daiwa também faz o resgate do Chakai-Hokin, porque o Chakai-Hokin hoje é uma modalidade de contribuição previdenciária obrigatória no Japão também para os estrangeiros. Então, esse dinheiro é possível resgatar a partir do sexto mês de contribuição no Japão. Voltando para o Brasil, quem trabalhou três anos, por exemplo, no Japão, tem 2,6 salários possíveis de ser resgatados, o que equivale a uns 800, 900 mil ienes para quem teve um salário aí de 350 mil ienes por mês. Então, é um dinheiro importante para a gente poder trazer para quem trabalhou no Japão. Dá para tomar uns goleiros de uísque, não dá, não? Bastante. Equivale aí uns 10 mil reais. Então, não é dinheiro que se joga fora. Inclusive, do imposto de renda também é um dinheiro alto, para quem trabalhou cinco anos, né? Tem um valor alto que pode chegar até 10, 15 mil reais, o que juntando os dois aí, não é próximo de 20 mil reais. Dinheiro nada desprezível. Ok, então. Jorge, eu queria agradecer muito a gente desde a sua entrevista, parabenizar pelo trabalho e pela sua empresa, que presta ótimos serviços aos nossos decassegues. E estamos sempre por aí para ouvir o seu depoimento em relação aos serviços que a data pode prestar aos decassegues. Não tenha dúvida, Yoshio. A gente está aqui para ajudar as pessoas. Mesmo que não tenha dúvida, não hesitem em ligar. Nós estamos abertos para dar somente informações também. Ok, muito obrigado. Obrigado e um abraço a todos.